O melhor fim de ano tá aqui na Band pra você. Com leite, moça, é assim! Bateu! Tomou! Tenjal, o Inimitável. Também fique a pouquinho, o melhor fim de ano tá aqui na Band pra você. Mundial Inter Clubes de Vôlei Feminino. Oferecimento, com leite, moça, é assim! Bateu, tomou! Pênalti. Marca de profissional. E quem está com o BCN, está bem. A bola de vôlei pênalti é macia e resistente. Se você não quer dar bola fora, leve pênalti. Se não... Pênalti. Marca de profissional. Minas tem hoje a maior obra rodoviária em andamento no país, a duplicação da Fernão Dias, que vai de Belo Horizonte a São Paulo. A Fernão Dias é a principal via de ligação do Norte e Nordeste com o Mercosul. Com a duplicação, as empresas instaladas na região se expandem. As novas iniciam suas obras. A Fernão Dias é mais um motivo para o Brasil continuar a crescer. Isso é garantia de emprego pra muita gente. Minas mostra o caminho. A aventura mais romântica de todos os tempos. Cartaz no Cautão Cine, neste domingo, 8h15 da noite. Sabe como o triunfo faz biscoito? Do jeito que cada pessoa em casa gosta. Uns gostam doce, outros salgado. A triunfo faz assim. Faz assado. Faz biscoitos pra todo mundo gostar e pedir mais. Triunfo não é a cara da mãe. Você que gosta e vibra com o voleibol brasileiro, já pode ter a fita de vídeo Aprenda a Jogar Voleibol. Esta fita contém os principais fundamentos do esporte, com a participação da equipe bicampeão olímpica americana e do grande astro da seleção brasileira, Marcelo Negrão. Ligue 011-1406 e adquira sua fita por apenas 37 reais. Você pode pagar com seu cartão de crédito ou reembolso postal. Mais um lançamento Videoban. Manual Show do Esporte Grande vitória brasileira. A bola de vôlei pênalti é macia e resistente. Se você não quer dar bola fora, leve pênalti. Se não... Pênalti. Marca de profissional. Neste Natal, não deixe de mãos vazias as suas amigas que lhe deram a mão o ano inteiro. A cozinheira, a babá, a telefonista, a enfermeira, a secretária. Todas merecem sangue de boi. O vinho do Papai Noel. A bola de vôlei pênalti é macia e resistente. Se você não quer dar bola fora, leve pênalti. Se não... Pênalti. Marca de profissional. Se você acha que o papel do BCN é atuar só no mercado financeiro, você está redondamente enganado. Há muito tempo o BCN apoia o esporte, forma e mantém equipes. Porque sabe que acreditar no talento do atleta brasileiro é um ótimo investimento em emoção e resultados. A bola de vôlei pênalti é macia e resistente. Se você não quer dar bola fora, leve pênalti. Se não... Pênalti. Marca de profissional. Nesta terça... Força total. Uma poderosa droga é usada para aumentar a força nos combates. Um kickboxer enfrenta a máfia do narcotráfico para continuar lutando. Os intocáveis do ringue. Filme inédito. No Força total. Nesta terça, após a faixa nobre do esporte. Hoje nós já corremos, nadamos, pedalamos. Estamos em ponto de bala. Chegou o Esporte 100 da Ouro Verde. A primeira bala do Brasil com sais minerais. Esporte 100 contém sódio, potássio e fósforo. Ideal para quem gasta energia. Em dois refrescantes sabores de frutas vermelhas. Com laranja e com limão. Em ponto de bala? Estou eu que já corri e joguei bola e deixei o Rex quase desmaiado de cansaço. Esporte 100. Para você repor a energia sem parar. A primavera está no ar. É tempo de semear saúde. Maior cobertura, redução de carência e descontos nas cinco primeiras parcelas. Medial Saúde. Saúde para a gente ser feliz. Os bons tempos do cinema nacional estão de volta. Todo domingo, a Band traz para você as grandes chanchadas da Atlântida. Os maiores sucessos de público do nosso cinema. Inéditos há mais de 30 anos. Neste domingo, o homem do Sputnik. Com Oscarito, Zezé Macedo, Silphane e João Soares. Grandes chanchadas da Atlântida. Neste domingo, logo após o Cara a Cara. Voltamos ao Osasco do... Você vai ver agora como deixar seu desodorante realmente eficiente. Primeiro, tire todo o álcool. O que sobrou é exatamente o que protege você o dia inteiro. Sem desperdício. Agora, que tal um formato mais moderno e anatômico? Pronto. Só falta colocar a tecnologia da marca mais vendida nos Estados Unidos. Speed Stick. Mude para o Stick você também. Proteção efetiva. A seco. Speed Stick. Proteção efetiva. A seco. Se você acha que o papel do BCN é atuar só no mercado financeiro, você está redondamente enganado. Há muito tempo o BCN apoia o esporte, forma e mantém equipes, porque sabe que acreditar no talento do atleta brasileiro é um ótimo investimento em emoção e resultados. 10 a 5 para o Leite Moça em cima do Pabalat Batera. Pelo jeito, Paulo, a medalha de ouro foi para você. Essa vida de dragão não é fácil. Oh, eu tenho que manter a fama. Mas todo dia é uma azia, é castrite, uma queimação. Xiii! Como o estômago de dragão sofre. Ainda bem que para casos como o meu existe Geomax, líquido e pastilhas. Geomax tem sabor agradável. E acaba na hora com a azia e queimação de estômago. Me dá um alívio. Todo fim de dia, você encontra tudo aquilo que você mais ama. Sua família, seus amigos, sua cerveja. Antártica, sua paixão e a de milhares de brasileiros. Porque você trabalhou um dia inteiro, merece e há de melhor. O fim do dia é mais gostoso com cerveja. O fim do dia é mais gostoso com Antártica. Paixão nacional. Nesta terça. Força total. Uma poderosa droga é usada para aumentar a força nos combates. Um kickboxer enfrenta a máfia do narcotráfico para continuar lutando. Os intocáveis do ringue. Filme inédito. No força total. Nesta terça. Após a faixa nobre do esporte. Elis Regina, o fino da bossa ao vivo. A maior cantora brasileira no momento mais criativo da MPB. Você não pode perder Elis Regina com Jair Rodrigues, Zimbo Tril, Adoniram Barbosa, Elza Soares, Jorge Bem, Torival Caymmi, Ciro Monteiro e muitos outros. Bolsa e sinta-se lá. Em CD, Belas Biscoban. Esta é a famosa tinta acrílica Quase. O seu rendimento é quase bom. A cobertura é quase igual da Souvenir. O acabamento é quase de primeira. E custa quase o mesmo que a tinta acrílica Souvenir. Até um pouco mais barato. Mas em compensação, A pintura fica quase perfeita. Tinta acrílica Souvenir. Perto dela, as outras são quase. Nescau é mais energia. Mais vitaminas, mais força. Nescau, energia que dá gosto. Os maiores sucessos do Inexcess reunidos em um disco exclusivo para o Brasil. O câncer do colo do útero tem cura, desde que seja descoberto a tempo. Procure o seu médico ou posto de saúde mais próximo de sua casa e faça o exame preventivo regularmente. A prevenção ainda é o melhor remédio. 27 de novembro. Dia Nacional de Combate ao Câncer. Muita gente quer saber o que eu como, que exercícios eu faço, como é que eu trato da minha pele. Mas a maioria das pessoas quer saber como é que eu cuido do meu cabelo. Aí eu resolvi dar a receita aqui, que é para todo mundo ficar sabendo. Isso serve para o senhor também. Primeiro você liga 011-1406, fornece a data do seu nascimento, escolhe a opção de pagamento e recebe em sua casa esse calendário lunar Pilomax. Aí é só cortar os cabelos nas datas indicadas. E o resultado? Cabelo. Muito cabelo. As receitas preferidas da cozinheira mais famosa do Brasil estão agora reunidas em vídeo. Ofélia e sua cozinha maravilhosa mostra com detalhes entradas, platos principais e sobremesas. E para facilitar sua vida, além do vídeo, você encontra todas as receitas explicadas passo a passo por escrito. Não perca tempo. Ligue 011-1406 e receba o vídeo por apenas R$ 37. Pague com cartão de crédito ou vale postal. Um lançamento videoban. Estamos de volta ao ginásio José Liberati. Medalha de ouro para o time do Leite e Bolsa Solocaba. Grande vitória. Vitória incontestável. 15-2, 15-4 e 15-8. Em cima da representação do Parmalat.